Olá, amiguinhos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje eu quero ler para vocês um versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 2, número 3. Não façam nada por interesse pessoal, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Amém? E agora eu queria contar uma história que aconteceu lá em casa com vocês, meus amigos. No início das aulas, o Enio comentou que nunca teve uma festa de aniversário e que esse era seu maior sonho. O aniversário dele é daqui 4 dias e hoje pedi a minha mamãe para fazer um bolo para levar para ele na escola. Ela concordou e disse, Que lindo, Arthur! Fiquei feliz de perceber que vocês interessam pelo sonho das outras pessoas. Eu não entendi e perguntei, como assim? Veja, você não vai ganhar nada por ajudar o Enio, mas o Enio vai ficar muito feliz. E Deus se agrada de pessoas que se importam com as outras. Lá no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo disse que considerarmos as outras pessoas mais importantes que nós. Aí, eu disse, ah é? Mas mamãe, eu vou ficar feliz de ver o Enio feliz. Então eu também estou ganhando. Você tem razão, mas muitas pessoas são tão egoístas que não entendem que ao abençoar alguém também são beneficiadas. Então, amiguinhos, o que eu aprendi nessa história que aconteceu lá em casa? Eu aprendi que nós devemos ajudar as pessoas a serem humildes e não olhar o que vamos ganhar em troca. Se o amiguinho está precisando de uma ajuda, se o amiguinho às vezes não tem condição de comprar um lanche ou alguma coisa, não tem nada eu dividir o meu lanche com ele. Não podemos ser egoístas. Porque assim o dia que também, se você não tiver o lanche, o seu amiguinho vai te ajudar. Ou Deus vai te ajudar. Porque Deus se agrada das crianças que dividem com outras pessoas, que querem ajudar as outras pessoas. Porque Deus não gosta de criança egoísta. Amém? Vamos fazer uma oração para o Papai do Céu? Deus, quero amar e me importar com os outros sempre. Amém? Então, devemos amar e se importar sempre com os outros. Amém, meus amiguinhos? Porque é isso que Deus quer que nós fazemos. E é isso que nós devemos fazer. Porque amar os outros é muito bom. E agora, chama o Papai, chama a Mamãe, o Titio, a Titia, o Primo, a Prima, o Vovô. E vamos fazer uma atividade. E vamos fazer uma atividade. Amém? Atividade número 1. Você já foi abençoado com a amizade de outra pessoa? E aí, o que vocês acham? Atividade número 2. Você já se preocupou em fazer outra pessoa feliz? Se sim, quem? Amém? Anotaram aí? Respondam. E depois nós conversamos sobre essas respostas. Amém? Deus abençoe a todos. E um ótimo dia. E aí, o que você achou?